Música Olá, a inflação voltou a subir em Santa Maria no mês de setembro. O Laboratório de Práticas Econômicas da UFN também verificou que o mês que antecedeu as eleições contribuiu para diminuir em mais de 5 pontos percentuais. O poder aquisitivo de quem mora na cidade nos últimos 12 meses. O Universo Acadêmico vai analisar o que levou a economia de Santa Maria a essas estatísticas. O programa vai mostrar também a turma do curso de sistemas de informação da UFN, que conquistou um importante prêmio concedido pela NASA, a Agência Espacial Norte-Americana. O mês de setembro registrou a segunda maior inflação mensal de Santa Maria para 2018. De acordo com o Laboratório de Práticas Econômicas da UFN, ela foi três vezes maior que a de agosto. A pesquisa do índice do custo de vida de Santa Maria é sempre um assunto para o professor do curso de Ciências Econômicas da Universidade Franciscana, Matheus Frosa. Ele é o nosso convidado do Universo Acadêmico e vai explicar por que os preços subiram no mês que antecedeu as eleições. Vou pedir licença para ele, professor Matheus Frosa. Muito obrigado pela participação. Com licença, vou sentar aqui para a gente bater um papo. Vamos direto para o índice já, professor? Vamos, vamos sim. Temos muitos assuntos hoje para conversar com o senhor, eleições, a economia de Santa Maria, mas eu começo mostrando a primeira tela, professor, lá. E a gente já tem ali, de janeiro a setembro, o segundo maior índice, ou melhor, o terceiro maior, é, o segundo maior, ali a gente tem setembro, 0,53. Três vezes mais que agosto, professor, e aí? O que dá para dizer disso? Isso mostra, isso é um reflexo, um reflexo eleitoral, principalmente, um reflexo de instabilidade que refere-se, no caso, a setembro. Em outubro eu vou demonstrar novamente resultados, provavelmente uma inflação talvez mais próxima de 1%. Isso se traduz em instabilidade e o que vai ser em 2019? Isso os preços começam a oscilar e o principal indicativo desse momento não é sazonalidade agrícola, o que tradicionalmente ocorre. O que está influenciando o índice é um fator única e exclusivamente cambial. Eu tinha um câmbio ainda aqui próximo a R$4 e hoje, no mês de outubro, eu tenho um câmbio próximo a R$13,70. E essas variações cambiais têm sim afetado o índice. Quero que as pessoas tenham muita atenção para a próxima tela que a gente vai mostrar, professor. E aqui já aparece a variação do ano em 4% da inflação, ou seja, essa é a inflação só para 2018 e nos últimos 12 meses 5,08%. Ou seja, dá para dizer a grosso modo, ficamos mais pobres em torno de 5% nos últimos 12 meses? Com certeza e levando em consideração que os reajuntos salariais foram em torno de 7,5% ou 8%, nós estamos empobrecendo 3% na verdade esse ano. Então isso fica bem claro e a inflação está sim corroendo esse poder aquisitivo, lembrando que eu tenho um excesso de desempregados e isso também é reflexo nos preços da cidade. Perfeito. A próxima tela agora, professor, já vamos para os grupos que mais subiram em setembro de 2018 na inflação medida pelo Laboratório de Práticas Econômicas aqui da UFN. E aí a gente tem ali transporte 2,56%, saúde e cuidados pessoais 0,71%, artigos de residência 0,47% e alimentação 0,36%. Bom, transporte para chegar a mais de 2,5% de aumento num único mês tem explicação só na gasolina? Só no combustível, por exemplo? Não, não, essa explicação também é motivada pelas passagens aéreas. A gente pega, logicamente, a pesquisa, a passagem de Santa Maria a Porto Alegre e Porto Alegre também é São Paulo, te compila também esses dados em função do fluxo de viagens que tem. Então isso também tem um impacto cambial muito em função até do próprio querosene. E vamos fazer uma parte em relação ao combustível. O combustível, o câmbio alterou. Quando o câmbio altera positivamente, quando ele aumenta a variação cambial, no outro dia eu já tenho reajuste na bomba para o consumidor. Mas quando o câmbio regride, como está acontecendo agora, neste momento, essa variação não é perceptiva. Para você ter uma ideia, quem está nos assistindo aqui na UFN TV, eu tenho postos de combustíveis na cidade cobrando R$ 4,89 o litro de combustível, como eu tenho postos também cobrando R$ 5,15. Isso é reflexo, isso é repasse de preço. Ou, leva a crer, que o dono do posto de combustível está absorvendo ou está tendo mais lucro nessa ocasião. Sim. Se a gente for observar agora os grupos que menos subiram, nós não tivemos nenhuma deflação no mês de setembro. Isso chama atenção também. Os grupos aí que menos subiram, habitação e comunicação 0,08%, vestuário 0,01% é praticamente estável, tal qual a educação e despesas pessoais. E duas coisas positivas, duas, chamar atenção de dois pontos importantes. Em relação, primeiro, à alimentação, que a alimentação fora de casa, ela deu uma instabilizada. Então, o consumidor sente essa variação em relação à alimentação fora de casa. E quando eu olho o vestuário em 0,01%, isso é preocupante. Porque a cidade, como característica, ela depende muito desse setor, esse setor que gera emprego. Eu estou vendo um período de Natal já, de contratações temporárias que iniciam já agora em novembro. Então, eu preciso, sim, recuperar e reestabelecer o consumo, mas o cenário diz ao contrário. Perfeito, professor. Agora, a próxima tela, a gente tem ali o acumulado do ano. Educação são quase 25% de aumento, professor. Transporte também. Quase 13% de aumento. E aí, como é que fica o bolso do trabalhador numa situação dessa, professor? Vamos lá. O que está pesando, principalmente as pessoas que têm filho em escola particular, principalmente que têm o filho na escola de inglês, na faculdade, no curso superior, isso está pesando, sim, muito. A educação nunca foi tanto valorizada em termos de investimento. E quem está pagando pela educação hoje está sentindo isso na prática. Em relação ao transporte, é, sim, o combustível. Passando próximo a R$ 5, o câmbio influenciando. E eu não tenho como fugir desse aumento. O combustível hoje é item essencial. E o governo vem batendo bastante nos combustíveis, na energia elétrica e na conta de telefone. Onde eu não consigo fugir, tradicionalmente, desse consumo. Sim, aí fica bastante complicado mesmo para as pessoas como um todo, né, equacionarem tudo isso. Professor, eu quero observar agora, junto com o senhor e para quem está acompanhando a UFN TV no canal 15 da NET ou pelo UFN TV no YouTube, os itens de maior aumento do índice do custo de vida de Santa Maria e para setembro de 2018. Passagem aérea, farinha de trigo, lente de óculos de grau, melancia, água mineral, alicate cortador de unha e cafeteiras elétricas. Quem observa ali, passagem aérea, 15,1%, professor, eu tenho que lhe fazer essa pergunta. Sim, sim. Por que que esse item entra na composição do índice do custo de vida uma vez que nós temos uma linha aérea de Santa Maria para Porto Alegre em dois horários? Tanta gente, assim, utiliza, de certa forma, essa linha aérea para tamanha repercussão no índice do custo de vida de Santa Maria? Sim, na verdade. Quando a gente optou em fazer a pesquisa, isso há um bom tempo atrás, praticamente mais de 10 anos atrás, isso em 2006 ainda, a gente verificou que as pessoas, em alguns casos, faziam essa viagem aérea, faziam esse transporte de Santa Maria a Porto Alegre via aérea. Então, a gente resolvemos, esperando um crescimento em torno de 10 anos, mais de 10 anos como nós estamos hoje, que tivesse uma expansão maior, o que não ocorreu. Então, quando nós iniciamos lá atrás, isso é interessante, isso mostra até um pouco o nosso atraso até. Lá em 2005, 2006, quando a gente iniciou a pesquisa do índice do custo de vida, nós vimos num prazo que, num prazo curto, nós tivéssemos um grande aeroporto, uma grande quantidade de linhas aéreas a mais, Santa Maria Pelota, Santa Maria Caxias, Passo Fundo, Porto Alegre, conexões, mas isso não se confirmou, mas como a gente continua pesquisando, continua aparecendo e continua pesando no índice do custo de vida. Para efeito de estatística, é importante no final do cálculo. É importante que a gente tomou a decisão, lá em 2005, em colocar no custo de vida, em ver o preço da passagem aérea, esperando, num curto período de tempo, que fosse realmente o município se desenvolver em termos aéreos e ter uma gama maior de possibilidade de horários para viajar. Bom, uma parcela menor, eu diria, da população aqui de Santa Maria, de certa forma, sentiu esse impacto, até pela quantidade de passageiros que utiliza a linha aérea que nós temos hoje de Santa Maria-Porto Alegre, Porto Alegre-Santa Maria. Agora, a farinha de trigo, professor, eu tenho certeza absoluta de que várias pessoas sentiram, sim, de fato, 14,7% de reajuste em setembro. Exatamente. A farinha de trigo é água mineral. Aqui, assim, a farinha de trigo, eu percebo a questão do pão, quem compra e quem faz o pão, a questão da massa, que é item, praticamente, quase essencial. Em relação à água mineral, eu tenho certeza, quando tu vai almoçar fora, quando tu vai jantar fora, e tu pede uma água mineral, ela está vindo com reajuste. Então, essa água mineral que é, ela é pesquisada, é tanto no supermercado, e também uma água mineral pesquisada, também, no restaurante. Sim, mas essa, para efeito do índice, é aquela do restaurante, né? Do restaurante. Exatamente. Então, é essa que tem o reajuste. Então, eu fico segurando, 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 segurando o buffet por quilo, para não reajustar o preço do buffet por quilo, e acabo onerando o preço do refrigerante, do suco e também da água mineral. E, no caso, esse mês, foi a água mineral. Sim. Setembro, né? Eu até peço desculpa se eu estiver enganado, mas setembro não é a época, por exemplo, da melancia. Melancia é mais uma futa de verão. Então, isso, de certa forma, são os produtores já se antecipando a essa questão da economia, a essa turbulência que a gente vive por conta das eleições e tudo mais, e elevando, por exemplo, em 13,4% a melancia. Na verdade, o aspecto está correndo com a melancia, e vai aparecer, talvez, outros itens de verão já agora. O que é? Eu estou antecipando o que vai acontecer. Se eu antecipei, geralmente, a minha produção de melancia, se eu tenho um pouquinho de zé, eu já quero vender para fazer reserva. Sim. Porque eu não sei o que vai acontecer. Eu também venho em um período muito chuvoso também, e isso pode impactar. Que é aquela pergunta que nós temos que fazer. O final do ano vai ser positivo ou não, pela injeção de recursos pelo 13º? Na minha concepção, hoje, não. Eu acho que as pessoas vão quitar dívidas anteriormente adquiridas, no decorrer de 2018, ou vão antecipar dívidas. Que, no caso, é o IPVA, que vale a pena pagar com desconto, o IPTU, que vale a pena pagar com desconto, e, principalmente, material escolar. Claro. Sim, é bom ficar atento muito a isso. Então, professor, esses todos os índices do custo de vida de Santa Maria para o mês de setembro, a gente volta lá na primeira tela, para retomar, então, o índice ficou em 0,53% no mês de setembro. Quero aproveitar a sua presença aqui, e é sempre muito importante, para a gente falar também da questão do dólar, a questão da política econômica agora para esse resto do ano, daquilo que falta. Afinal de contas, nós temos praticamente só mais dois meses do ano. Estamos nos encaminhando já para novembro. Professor, essa questão das eleições, nós tivemos o primeiro turno já das eleições, e vamos nos encaminhar agora, no fim de semana, para o segundo turno, onde, derradeiramente, nós teremos já, vamos conhecer o novo presidente do Brasil. Que cenário econômico se apresenta? A gente percebeu, professor, por exemplo, que, dadas as pesquisas relacionadas ao segundo turno, o mercado financeiro fez o dólar oscilar, horas um pouquinho para cima, mas, principalmente, abaixo de R$ 13,70. O mercado financeiro está jogando para a torcida, como eu costumo dizer. Era isso que eu ia perguntar para o senhor. Por que isso ocorre, professor? É o mercado financeiro tentando, inclusive, ele próprio, influenciar na eleição brasileira? Pode ser. Eu acho que o mercado financeiro tem uma participação muito grande. Os grandes banqueiros, a grande parte dos banqueiros estão com o candidato que é o primeiro colocado nas pesquisas. Lembrando que esse câmbio, ele se sustenta, esse câmbio é uma lua de mel, o dia que se tem passagem, até, realmente, o meu primeiro embate do governo, que é a reforma da Previdência. Se eu não conseguir, sim, aprovar essa reforma da Previdência, eu não vou sustentar um câmbio abaixo de R$ 4,00. Isso é ilusório, é desonestidade intelectual, eu tenho um câmbio abaixo de R$ 3,50, como estão prevendo para 2019. Teve gente que preveu para daqui a 18 meses abaixo de R$ 3,00, professor. Exatamente, mas se eu não aprovar a reforma da Previdência, se eu não ajustar as contas públicas, nesse período de três a quatro meses, eu peguei o trimestre do ano, eu não colocar isso em votação e eu demonstrar força no Congresso, esse futuro governo, a coisa realmente não vai andar e o câmbio vai oscilar. Lembro também a grande parte do agronegócio que está apoiando o primeiro colocado nas pesquisas, o nosso PIB, o nosso PIB do agronegócio, ele é muito motivado pela exportação e essa exportação é cotada em dólar. Então, eu estou num período agora, num período de colheita, eu vou começar a colher, então é um processo gradativo e que eu vou ter um pico nessa colheita entre janeiro também e fevereiro. Eu vou começar a exportar já no mês de março e no mês de abril e esse câmbio simples já está valorizado. Hoje, com o câmbio a R$3,70, eu exportar soja é muito ruim, levando em consideração que no mesmo período do ano passado quando eu exportei, eu peguei um câmbio de R$4,67. Então, é R$0,90 por dólar, o que na saca de soja refere-se numa exportação é milhões a menos. E isso precisa levar em consideração. Câmbio muito baixo é ruim, porque o que nos tem nos salvado em termos de PIB é o agronegócio. Nós temos duas opções bem definidas, bem declaradas, bem distintas, eu diria assim, o professor para esse segundo turno, agora no Brasil, né? Fernando Haddad e Jair Bolsonaro. A gente tem exatamente, né, guardadas as proporções, um antagonismo muito grande entre uma e outra proposta. Como economista, o senhor avalia de que forma esse segundo turno e principalmente o fato de o candidato, por exemplo, Jair Bolsonaro, que acena com muitas mudanças na economia brasileira e muitas mudanças de base também relacionadas ao estilo de vida do brasileiro, a tudo, né? Vamos colocar assim. Como é que o senhor avalia, assim, a situação? Em termos econômicos, na verdade, há uma incerteza de não saber realmente qual que é a política econômica adotada pelo candidato. Ele tem um economista que é o Paulo Guedes, que nunca teve uma relevância acadêmica e nem no cenário também do país. Ele não vem das duas maiores diversidades que nortearam o pensamento político-econômico do país, que é a PUC-Rio, que basicamente é fundadora ou a mente do plano real, a mentora intelectual do plano real, a PUC-Rio, e também eu tenho a Unicamp. Não, ele é fora dessas correntes. Ele tem uma carreira, tanto na acadêmica quanto no setor privado, não muito ascendente. Então, a gente não consegue identificar quais realmente são as propostas. De que forma vão ser feitos reajustes na economia? De que forma vai ser reformada a Previdência? De que forma ele disse que vai privatizar? Mas de que forma vai ser a privatização? Eu tenho muitas perguntas sem respostas. E eu preciso analisar em aspectos micro. Exemplo, na área da educação. Eu preciso sim manter o Fies. Eu preciso sim manter o ProUni. Porque isso corre risco de emprego. Tanto em instituições privadas como a manutenção das instituições públicas. Isso é preocupante. Eu preciso sim ter o Banco do Brasil e a Caixa Comunica Federal. Porque o Banco do Brasil é o principal órgão financiador do agronegócio e também da agricultura. Eu preciso ter a Caixa Comunica Federal que é o principal agente financeiro habitacional. E quando eu invisto a habitação, eu gero demanda agregada. Eu gero emprego. Então, isso é importante. Mas de que forma ele vai fazer isso? Isso não está claro e isso me leva a ter incerteza. E quando eu tenho incerteza, logicamente eu tenho demissão e demissão afeta emprego e isso não mexeu. O grande desafio para 2019 é gerar emprego, reestabelecer o crédito, gerar demanda agregada. Só que estas respostas eu não consigo ter. Eu gostaria muito que o candidato fosse, pelo menos no último debate, que é nessa última semana, para esclarecer alguns pontos que ainda estão nebulosos para o andamento e para a condução do país. No mesmo sentido, eu faço uma pergunta também em relação ao candidato Fernando Haddad. De certa forma, também não há uma certa indecisão da população dos investidores por conta daquilo que o partido político dele fez nos últimos anos. A questão das acusações, das investigações e principalmente dessa reta final também do governo Temer, que querendo ou não era o vice-presidente da presidente vitimada Dilma Rousseff. Eu acho que essa eleição é uma eleição histórica. porque ela tem muito a nos ensinar. Principalmente que o candidato que lidera as pesquisas ele está onde está principalmente por uma incompetência da oposição. Vamos ser bem claro isso. Ele chegou onde chegou porque o PT não foi humilde em admitir que errou. E quem erra tem que pagar pelos erros cometidos. Se o presidente de Lula errou, ele tem que continuar preso. Quem erra tem que ir preso. Alguém que rouba tem que pagar pelo que roubou. Isso não foi feito. Se o PT lá atrás durante a eleição tivesse apoiado talvez o Ciro Gomes o resultado seria outro. Seria Ciro Gomes e Haddad no segundo turno com Bolsonaro. Talvez o Bolsonaro ganhasse a eleição. Mas não com uma diferença tão grande de votos. Isso de certa forma é uma teoria baseada em pesquisas. De pesquisas. Mas eu preciso reformular. Eu preciso dizer para a população como é que eu vou fazer a reforma da Previdência. O Fernando Haddad falou agora que vai deixar o gás de cozinha é R$49. Mas de que forma que ele vai fazer isso? De onde é que vão vir os recursos? Não seria mais fácil dizer que eu vou abrir o mercado de gás de cozinha? Que eu vou ter uma maior concorrência? Porque hoje basicamente eu sou refém de duas. Uma que tem o botijão cinza e a outra que tem o botijão azul. Seria mais simples eu trazer outra sim, mas que viesse concorrer aqui. Hoje basicamente eu tenho quatro postos de combustíveis. Eu tenho dois cartões de crédito que dominam o mercado. Eu poderia trazer e abrir o mercado para baixar preço. Mas ninguém está nos dando essa resposta. Infelizmente são respostas que a gente não vai ter talvez a curto prazo. Só a médio ou a longo prazo. Se tivermos ainda. Nós vamos sofrer as consequências para ter as respostas. Exato. Semelhante ao filho que apanha e depois só dá o motivo. É o tradicional aquele ditado o pagar para ver. Infelizmente só que nem todos podem pagar para ver. A verdade é essa. Bom, professor, indo além ainda nessa questão da economia. O que nós podemos prever para 2019 diante de um cenário mesmo de incerteza mesmo daquilo que vem pela frente? Eu acho que a eleição está ganha tanto em nível nacional quanto em nível estadual. O que nós temos que fazer agora é respeitar o resultado das urnas. Eu acho que isso é importante. Esperar que tenha uma certa governabilidade e em termos econômicos o principal indicativo é manter o atual presidente do Banco Central o Gaúcho manter ele na presença do Banco Central para dar um indicativo de teoricamente uma continuidade um sistema de metas de inflação política de juros e vamos esperar que essas propostas realmente elas sejam de certa forma mais claras para a população e dar um indicativo o que vai ser mantido e o que vai ser remodelado. Hoje a gente está realmente especulando em alguns casos a gente está até manipulando informações na expectativa de melhora. Perfeito. Professor Matheus Frosa que coordena o Índice do Custo de Vida de Santa Maria muito obrigado pela sua participação aqui no programa Universo Acadêmico vamos torcer para que o cenário mesmo que de incerteza se torne cada vez mais certo. Já fica a provocação aqui para te montar um novo programa porque 2019 é um ano histórico a gente teve uma Copa do Mundo a gente teve uma greve dos caminhoneiros nós temos uma eleição e tudo isso desemboca em 2019 e a gente precisa sim estar empregado em 2019 então a gente precisa discutir o que vai ser do próximo ano. De que maneira quais os rumos a serem tomados para isso. A palavra correta é que rumos nós estaremos tomando. Professor Matheus Fros mais ou menos muito obrigado pela participação no Universo Acadêmico. A seguir a turma do curso de Sistemas de Informação da UFN que conquistou um importante prêmio concedido pela NASA Agência Espacial Norte-Americana vai estar aqui no programa conosco. Você vai ver também como foram as palestras dos cursos de Radiologia e Física Médica da Universidade Franciscana para mostrar os avanços tecnológicos e também como está o mercado de trabalho das duas profissões. Nós já voltamos. A Universidade Franciscana está mais conectada à formação profissional de seus estudantes. O aluno pode organizar suas disciplinas de forma mais flexível conforme seus horários. Os estágios estão mais acessíveis com semestres dedicados à atuação no mercado de trabalho. E os currículos foram atualizados tendo conhecimento como resposta às necessidades sociais. Faça já a sua escolha e inscreva-se no processo seletivo de verão 2019 até 31 de outubro. Universidade Franciscana Somos UFN Somos você! Eu sou professora Eliane Galvão atualmente coordenadora do curso de pedagogia da Universidade Franciscana destaco que o curso de pedagogia tem uma história de mais de 60 anos aqui na instituição foi um dos primeiros cursos e um dos destaques é a qualidade. Se nós for nos perguntar para os nossos alunos principalmente para os regressos por que que fizeram o curso em nossa instituição o destaque é pela qualidade do curso. Nós temos um corpo docente qualificado quase que na sua integralidade são doutores tem experiências nas escolas o curso de pedagogia também tem uma diversidade de formação nesta relação teoria-prática atualmente nós temos cinco estágios na nova configuração curricular serão quatro e abrangendo os mais diversos espaços de atuação desse pedagogo espaços não sociais escolas hospitais quem atua e se forma como pedagogo ele tem uma visão e um conhecimento amplo em relação à educação e se falando em educação se fala de vida então é esse conhecimento amplo para lidar com os conflitos com as diversas situações da sociedade O meu nome é Luiz Tatiana Wegner eu sou acadêmica do curso de pedagogia a gente tem muitos momentos assim que a gente compartilha muitas coisas trocas amizades é um curso muito humanizado os professores são muito comprometidos com a nossa formação a importância também tem que salientar a importância do pedagogo na área de atuação dele que não é somente em espaços de sala de aula espaços escolares o pedagogo atua socialmente ele atua em hospitais ele atua em diversos campos onde tem uma necessidade do educador no início do curso era um pouco mais teórico agora a gente já está entrando para a parte dos estágios para atividades interdisciplinares o curso tem uma vasta traz uma vasta gama de experiências e troca de experiências com alunos egressos que vêm e conversam conosco trocam experiências conosco o momento mais especial para mim é assim quando tu chega numa parte que tu se doa e que tu tenta cada vez crescer mais e que o que tu faz é valorizado e é reconhecido é reconhecido pelos professores é reconhecido pelos colegas também então por isso que eu torno a dizer se alguma vez na vida eu fiz alguma escolha a mais acertada foi essa com certeza os cursos de radiologia e física médica da universidade franciscana promoveram uma série de palestras para divulgar as possibilidades que envolvem as duas atividades especialistas em diferentes métodos de tratamento e em exames falaram sobre os avanços tecnológicos e também sobre o mercado de trabalho para as duas profissões Há 11 anos a Claudete fez o curso técnico de radiologia e trabalha com ressonância magnética em 2017 quando a UFN abriu o curso de tecnologia em radiologia ela não pensou duas vezes e prestou vestibular Trabalhar com radiologia é paixão mesmo eu faço praticamente quase todos os exames que tem dentro da clínica que eu trabalho e sou especializada em ressonância então assim é como se eu tivesse atendendo alguém da minha família tem que gostar muito é muito bom e assim abre vários campos a radiologia não é só a área da saúde são várias radiologia industrial radiologia veterinária odontológica então assim é muito bom trabalhar com radiologia e além de dar várias oportunidades a acadêmica não tem dúvidas sobre a área de atuação mas para quem ainda não decidiu o caminho a seguir três profissionais detalharam procedimentos importantes além da ressonância magnética a medicina nuclear e a radioterapia foram enfocadas o técnico é aquele profissional que vai operar o equipamento ele vai trabalhar fazendo o diagnóstico ou tratamento de pacientes basicamente o físico médico ele trabalha em síntese no controle da qualidade da imagem ou do tratamento e na proteção radiológica do ambiente então são dois profissionais que estão em áreas diferentes mas que trabalham com o mesmo intuito que é o que? ter qualidade de imagem e qualidade de tratamento para o paciente a Mariana trabalha com a medicina nuclear que é voltada para o diagnóstico e tratamento com material radioativo a física médica destaca que a técnica é antiga mas pouco difundida em Santa Maria há três clínicas de medicina nuclear na verdade o paciente se o paciente tem uma insuficiência cardíaca ele pode saber o quanto do coração está funcionando com o material radioativo então é injetado material radioativo no paciente é esperado um tempo e ele volta para a máquina para a máquina detectar a radiação com isso nós conseguimos saber quanto do coração está funcionando o paciente isso é mais ou menos tratamento de câncer de tireoide nós podemos fazer terapia com o iodo 131 em hospitais tanto ambulatorial quanto com internação então esses são os principais todos os convidados são egressos da UFN e atuam em Santa Maria o Juliano que trabalha com exames de ressonância magnética destaca a necessidade de mais profissionais da área no mercado tanto técnicos em radiologia tecnólogos biomédicos físicos em medicina engenheiros médicos técnicos de enfermagem enfermeiros todos os profissionais eles tem um local de trabalho na área de ressonância magnética é uma área relativamente nova dentro do radio diagnóstico a mais nova que tem e é uma área que está sempre em expansão então eu sempre digo que é uma ótima oportunidade do aluno do recém-formado procurar mais informação nessa área que eu acho que é uma grande oportunidade que ele tem se inserir no mercado de trabalho ainda mais uma grande oportunidade que ele tem Tiago falou sobre a evolução da radioterapia técnica usada no combate de tumores o físico médico que atua no Hospital Universitário de Santa Maria destacou a importância da qualificação profissional nós trouxemos hoje um pouquinho da evolução da radioterapia nos últimos anos existiu um grande avanço tecnológico não só nos equipamentos mas também na maneira com que a radiologia vem contribuindo com a radioterapia e é importante que o profissional que trabalha nessa área seja extremamente qualificado pois o emprego da radiação ionizante para benefício da saúde ele tem que ser justificado na qual o seu benefício seja muito melhor que os malefícios causados pela própria radiação ionizante no caso particular da radioterapia que se beneficia da radiologia pelo diagnóstico precoce de todos os métodos da imagem na radioterapia a gente emprega uma quantidade maior de radiação no volume tumoral para que se obtenha a melhora desse paciente ou a possível cura desse paciente ou até mesmo melhorar a qualidade de vida desses pacientes na radioterapia é isso que a gente trouxe hoje legal a primeira cidade gaúcha a receber uma maratona de desenvolvimento tecnológico da NASA foi Santa Maria entre os dias 19 e 21 de outubro a agência espacial norte-americana realizou a Space Apps Challenge competição que desafia os participantes a solucionar problemas operacionais da NASA por meio de aplicativos protótipos ou ainda outras operações técnico-científicas a equipe formada por cinco alunos do curso de sistemas de informação da UFN venceu a etapa regional que ocorreu no Tecnoparque de Santa Maria parte deles estão aqui conosco para participar deste contato dessa entrevista no Universo Acadêmico professor Mircos comandou essa agorizada Mircos Martins professor do curso de sistemas de informação muito obrigado pela presença no Universo Acadêmico professor e parabéns pelo prêmio obrigado é uma honra aqui representando a instituição e com os colegas da equipe na realidade não foi nem comandante nós somos mais colegas de desenvolvimento olha que bacana inicialmente ficamos sabendo dessa atividade e convidamos os alunos os alunos são todos colegas de uma disciplina de modelagem e simulação do curso de sistemas de informação convidamos eles para participar como ouvintes sim ou enfim participar somente observando e acabamos formando uma equipe e deu muito certo estão aqui conosco também o Carlos Henrique Antunes o Eric Marques e também o Jonathan Santiago são três integrantes da equipe são alunos do curso de sistemas de informação aqui da Universidade Franciscana fiquei sabendo aqui Carlos que vocês formaram a equipe meio que de última hora ficaram sabendo na quinta-feira o evento começava na sexta e aí formaram a equipe praticamente de quinta para sexta-feira se encontraram e não é que vocês foram lá e tiraram o primeiro lugar resolvemos abraçar esse desafio todo mundo conhecia o seu potencial acreditamos fomos lá e conseguimos sim aquilo que vocês aprendem em sala de aula Eric é algo que eu acredito que dá uma bagagem para vocês chegarem a um evento como esses e conseguirem daqui a pouco conquistar um primeiro lugar mas foi surpreendente para vocês até pelas circunstâncias pela situação de última hora ficar sabendo do evento formar a equipe e estar lá no Tecnoparque de Santa Maria sim com certeza pelo fato de tudo estar bem dizendo em cima da hora esse fato de nós sermos comunicados no dia anterior e chegarmos lá juntarmos nossas ideias e ainda ser finalizado como campeões dessa etapa foi muito gratificante com certeza sim essa gratificação aí Jonathan para vocês você acha que vai agregar a que por exemplo em termos de currículo para vocês enquanto estudantes de sistemas de informação olha só de ter participado desse evento um evento da NASA de uma empresa tão renomada no mundo todo isso já tem um peso enorme para o currículo de todo mundo aqui de todos os integrantes do grupo e poder principalmente no mercado de trabalho futuramente você poder chegar numa entrevista ou algo do tipo e ter lá no teu currículo que você participou que você venceu uma etapa regional de um evento tão importante é algo muito importante que todo mundo aqui vai estar muito feliz por isso sim professor Mircos eu quero mostrar aqui na tela o site da competição da Space Apps Challenge a gente vai ver aqui na tela e vai aparecer também para nós a equipe já tem até um agradecimento para quem participou e tudo mais esse é o site então do Space Apps Challenge de 2018 uma competição organizada pela NASA a gente está vendo todo o site em inglês com as informações com os participantes a gente tem uma segunda tela já também para olhar as equipes por exemplo aconteceu em várias cidades do mundo isso no Rio Grande do Sul foi exatamente em Santa Maria especificamente em Santa Maria quem clica no Rio Grande do Sul aqui já vai para uma outra tela e aí já conhece aqui o evento de Santa Maria onde tem as equipes ali e a equipe Rocket Launch que é a equipe de vocês está aqui no site então com o projeto de vocês o que que propôs de que maneira participou tem os membros aqui por exemplo a quem observar os membros o Jonathan está aqui conosco o professor Mircos o Carlos Henrique Antunes e o Eric tem ainda o Luter Souto Jara isso e o Alex Carvalho de Castro também são integrantes da equipe agora professor para que as pessoas que estão nos acompanhando em casa ou pelo Unifra Unifronine não esse é o antigo canal do YouTube pelo UFN TV o nosso novo canal do YouTube pelo canal 15 da NET Santa Maria como é que essa maratona como é que ela ocorre é apresentado um problema para vocês de que maneira isso ocorre primeiramente assim ele funciona durante um final de semana uma vez por ano então é um evento global ocorre em várias cidades do do planeta inteiro naquela parte do site ele mostrava os vários locais e durante um final de semana inteiro as equipes se reúnem em um local e elas são apresentadas a seis categorias de problemas diferentes dentro de cada categoria existem subproblemas para serem resolvidos e nesses dois dias as equipes propõem soluções soluções na construção de um aplicativo finalizado ou então de um conceito e no final então existe uma comissão julgadora que é apresentada às equipes cada equipe tem de dois a cinco minutos para apresentar a sua solução e é julgado então o primeiro e o segundo lugar que são nomeados para participar da fase global do concurso se a gente pegasse assim os desafios pelos quais vocês tiveram que passar e apresentar como soluções quais foram assim o professor lembra de todos bem existiam dentro das categorias problemas relacionados com o meio ambiente com fotografia de satélites para reconhecer queimadas para reconhecer poluição problemas em relação a meteoritos atingindo espaçonaves da NASA sim diferentes tipos de problemas vários problemas que existem dentro da agência espacial e que eles colocavam para serem solucionados pelas equipes para dar um exemplo Carlos para quem está nos acompanhando para entender melhor vocês por exemplo a NASA acusava para vocês há um problema num satélite estacionário que está fora da terra para enviar um sinal o sinal não está chegando de que maneira vocês resolveriam é mais ou menos assim como é que é a competição vai de uma demanda já proposta pela NASA de uma solução e cada equipe então abraça aquele desafio e tenta disponibilizar uma solução para aquele desafio sistema sim quero saber se o Eric ou o Jonathan lembram de um dos desses seis desafios lá que vocês tiveram que fazer e se pudesse explicar para a gente como vocês resolveram vocês lembram disso na verdade eles propunham como o professor falou seis categorias dentro dessas categorias tinham subproblemas que nós elencavamos quais desses nós gostaríamos de solucionar nós fizemos em um primeiro momento um brainstorm que nós elencamos entre oito problemas que estavam como o professor citou a questão de queimadas ou até migrações de populações de um determinado local para outro entre esses mapeamentos também de calotas polares que foi onde nós fizemos esse primeiro brainstorm que nós chegamos à decisão não, vamos procurar fazer aquilo que a gente em primeiro momento consegue solucionar todos os outros problemas obviamente são interessantes mas o que a gente viu que a gente tinha mais potencial que nós confiávamos mais para a solução foi esse que nós conseguimos o Série Campeões sim, isso vocês apresentavam em forma de texto em forma de apresentação oral por exemplo em forma de vídeo como é que foi Jonathan? na verdade a gente tinha uma apresentação lá para os jurados e é na forma de uma apresentação oral mesmo então a gente tinha que ir lá na frente defender a nossa ideia e praticamente vender a nossa ideia e convencê-los da que aquilo que a gente desenvolveu resolveria o problema e era a coisa certa a ser feita sim, a partir daquilo ali ia dando desenvolvimento e tudo mais professor, o nome da equipe é Rocket Launch é isso? exato no inglês não é lá muito bom lançamento de foguete o que que é? lançamento de foguete tem relação ao problema que nós resolvemos sim a equipe decidiu fazer a solução para um problema proposto que era acompanhar toda a agenda de lançamento de foguetes de todas as agências espaciais do planeta inteiro e colocar isso de maneira que pudesse ser acompanhado pela equipe da NASA então eles poderiam acompanhar lá em tempo real lançamento de foguetes russos foguetes indianos os próprios deles em escala mundial na verdade era uma competição um trabalho vamos dizer assim agregado muito à internet vocês tinham que ficar atentos à questão da internet e ao mesmo tempo entre vocês entre os integrantes buscar a melhor solução para aquele problema que se apresentava no momento é isso uma pergunta que tu fizeste antes qual o peso do aprendizado durante a graduação para conseguir vencer muito disso os alunos usaram o conhecimento aprendido durante as disciplinas a gente usou lá para resolver os problemas a gente quando entrou e formou a equipe nós tivemos acesso a ferramentas por exemplo da NASA a NASA abriu o banco de satélite deles nas 48 horas que aconteceu a competição então todo mundo que estava participando do APP Challenge estava tendo acesso à mesma base de conhecimento só que o que diferenciava uma equipe de outra é a maneira como usava a tecnologia para resolver o problema a gente conseguia utilizar umas tecnologias bem interessantes para chegar à solução final e essas tecnologias por exemplo professor são muitas delas ensinadas em própria sala de aula o senhor como professor por exemplo lá no curso de sistemas de informação repassa isso a eles tanto que em poucas horas dá para se dizer assim vocês conseguiram reunir uma equipe foram lá para participar e acabaram conquistando o primeiro lugar isso que chama muito a atenção né professor em relação a essa empreitada vamos dizer assim dá mais valor a essa equipe aqui ter tirado o primeiro lugar não somente por ter superado as outras equipes mas pela maneira como se comportou na competição ou seja cada aluno encontrou a sua identidade dentro de um trabalho em equipe e todos tiveram um esforço acima da média para conseguir concluir as tarefas fazer sem atraso um entregar para o outro a sua parte então se comunicar com outras pessoas isso aí foi fundamental para conseguir chegar ao primeiro lugar sim eu tenho certeza que quem está nos acompanhando deve estar se perguntando mas qual foi o prêmio que eles conquistaram e tudo mais professor eu fiquei sabendo que parece que teve um valor simbólico financeiro aí e parece que vocês vão se reunir para comer uma pizza mais ou menos é mais ou menos nessa linha e só vai ter direito a essa pizza quem veio dar entrevista aqui no universo acadêmico é mais ou menos isso professor a pizza está garantida agora e a premiação também capacita a equipe a participar agora da segunda fase desse desafio da NASA que é fazer parte então das equipes em nível global todas as equipes precisam agora desenvolver um vídeo de 30 segundos explicando sua solução e esses vídeos vão ser colocados num repositório da NASA que vai ser distribuído para o público futuramente não vai ser o mesmo site que a gente acabou de acompanhar provavelmente é um diferente sim e então a população do mundo inteiro vai votar nos melhores projetos aí futuramente iremos voltar aqui pedir o voto da população acadêmica para votar no nosso projeto é importante salientar que você só obtém essa oportunidade de disputar essa etapa mundial porque venceram essa etapa local ou seja isso também faz parte do prêmio é o maior prêmio na verdade para todos vocês mas enfim dentro desses 30 segundos o professor falou dentro desses 30 segundos vocês precisam apresentar um projeto agora dá para antecipar para a gente professor ou precisa ser mistério para não dar de certa forma um caminho lá para os adversários a gente pode saber um pouquinho mais ou menos o que vocês estão planejando se os estudantes também quiserem falar o que vocês estão planejando agora para essa etapa mundial desse Space App Challenger tem um vídeo explica o vídeo aí bom nosso projeto ele consiste então na verdade o que passa no vídeo é basicamente de nós estarmos coletando informações em tempo real com base no Twitter e automaticamente essas informações elas são refinadas e alocadas num calendário que é como está aparecendo ali que vai identificar os locais horários e datas de lançamentos nós recebemos as chaves também para ligar quais são as agências que fazem o lançamento de satélite então ao invés de ficar procurando em toda a base global de troca de mensagens a gente procura as mensagens específicas de quem faz o lançamento e a partir das mensagens de quem faz o lançamento então nós pesquisamos e fazemos o processamento para realmente colocar os dados que são relevantes para o problema proposto sim professor o envio desse vídeo no caso para essa plataforma nova da NASA ele deve ocorrer já nos próximos dias ele tem um limite até o final do mês de outubro o resultado em nível mundial dos melhores projetos ele vai ser definido quando então depois que todos os vídeos forem submetidos eles ficam abertos a votação mundial então nós vamos esperar mais um mês pelo menos para que todos os vídeos sejam votados e os 30 melhores então vão ser os finalistas do nível global para apresentar o trabalho nas instalações da própria NASA e daí ser apresentado lá na frente defender o projeto defender a ideia enfim é mostrar toda a capacidade de vocês que já foi mostrada e comprovada aqui na etapa regional agora para o mundo todo para que todo mundo possa conhecer exatamente aquilo que vocês estão vindo pela frente muito legal parabéns mesmo a essa iniciativa essa participação de vocês eu reforço mais uma vez porque reunir a equipe de última hora professor ir competir com acredito que com outras equipes que já estavam sabendo da competição e de certa forma já tinham a partir de informações uma certa vantagem não deve ter sido nada fácil para conquistar esse primeiro lugar inclusive uma das equipes ainda posou no local para amplificar o trabalho deles mas para nossa sorte nós ainda superamos eles muito legal muito bacana é importante citar também que não existiam só estudantes competindo existiam profissionais liberais já formados já com uma carga de conhecimento já bem bem forte é um evento aberto para toda a comunidade não só para área acadêmica não só para a área acadêmica mas também para profissionais quero agradecer demais a presença do professor Mircos Martins professor do curso de sistemas de informação parabéns pelo prêmio professor isso é o resultado do empenho em sala de aula parabéns mais uma vez meu e todos os colegas do curso do curso de sistemas de informação muito bem lembrado Carlos Henrique Antunes que é aluno lá o Eric Marques e também o Jonathan Santiago vocês também estão de parabéns repasse nossos parabéns aos outros dois integrantes que não puderam estar aqui por motivos particulares mas que com certeza vocês vão dar um jeito de reunir todo mundo para comer uma pizza tomar um refrigerante enfim uma alimentação bem saudável para poder comemorar o prêmio pessoal mais ou menos parabéns mesmo e obrigado pela participação no programa Universo Acadêmico e essa edição do Universo Acadêmico fica por aqui você também pode conferir a nossa programação sabe onde no nosso canal do Youtube que não é mais Unifra Online não como eu falei antes é UFN TV você pode acompanhar também as publicações e as nossas divulgações nas redes sociais que estão aparecendo na tela um grande abraço a todos muito obrigado pela companhia e até mais e até mais e até mais e até mais